Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a doutora Ana, conselheira Duz, conselheiro Polanco, o nosso querido João, todas as pessoas que estão nos ajudando e dar início à sessão da nossa segunda Câmara. Com o processo 23.878, com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Da mesma forma, cumprimentar a nossa procuradora, a conselheira Duz, a vossa excelência, o colega João. Solicito o julgamento em conjuntamento dos dois processos da ordem da pauta, um e dois. Pois não, conselheiro, ouça o Ministério Público de Contas. Nada ou seja, senhora presidente. Conselheira Duz. De acordo. Pode continuar, conselheiro. Então, são processos de apuração de responsabilidade referente à resolução TCE 102-2016. As citações foram realizadas. O Ministério Público opinou nos autos. É um relatório do senhor presidente. É processo da Sanacre, do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, o outro é da Prefeitura de Porto Valde. Ivaneto Dias de Oliveira. Pois não, conselheiro. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhor conselheiro, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento da resolução TCE 102-2016, que trata da despesa com o pessoal. Com relação ao primeiro processo da Sanacre, primeiro trimestre de 2017, não houve o envio das informações citado para apresentar a defesa, o gestor não se pronunciou, opinamos pela aplicação de multa. E no segundo processo, houve o envio intempestivo citado para a defesa, ele não aproveitou a oportunidade, mas com base na jurisprudência da corte, no fato de que durante o ano 2017 esse sistema ainda estava em construção, opinamos pelo arquivamento dos autos sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da norma pertinente. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao conselheiro relator. Então, de fato, analisando os autos, já estaram constatados, houve o envio também intempestivo da Sanacre, depois disso. E aí a unidade técnica não demonstrou prejuízo para análises em razão da ausência de envio intempestivo das informações, observando também a decisão desta Câmara, em situações análogas, na sessão número 50, do dia 26 de abril de 2017, sessão seguinte, que uniformizou também uma decisão conjunta das duas Câmaras, o entendimento que a multa só seria aplicável quando dá... Não envio. ...do não envio. E, por fim, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto somente pelo arquivamento e notificação do... ...e notificações da origem. E logo após... E notificar os gestores. E logo após, pelo arquivamento dos autos. Eu voto. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Eu vou acompanhar o relator. Eles enviaram os dados, não é, senhor relator? É. Então, eu também voto com o conselheiro relator, por unanimidade nos termos de voto do conselheiro relator. Processo 15.790. Continua com a palavra o novo conselheiro Ronald Polano. Da mesma forma, eu solicito julgar em bloco aqui o processo da ordem da pauta de 3 a 8. Tratam de aposentadorias. Por não, conselheiro, pode continuar, conforme desse... Então, a aposentadoria primeira é da Maria das Graças Moura do Nascimento. A segunda é a Sílvia Ferreira da Silva. A terceira é Glória de Oliveira Guedes. Maria Freire da Cunha. Maria Eliana Pontes de Oliveira. E José Paulo Teixeira. Relatório técnico da 4ª IGCE. E o Ministério Público opinou nos autos. É o relator, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Tem uma reserva, que é o último, que é o José Paulo. Remunerada. Correto. Passo a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhoras e senhores, senhor conselheiro. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis e um militar vinculados ao regime próprio de Previdência Social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a regularidade das concessões ante o exposto. Este MPC opina pela legalidade dos atos aposentadores e pelo competente registro neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. Com o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. O voto tem o mesmo entendimento ministerial e também pelo encaminhamento de cópias dos feitos para as providências cabíveis do Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas, o resultado do julgamento e o arquivamento dos autos. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos, o voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 127-043, que são os processos eletrônicos. Solicito também o julgamento em bloco aqui dos processos da ordem da pauta, de 9 a 11. Pois não, conselheiro. O primeiro é da Prefeitura Municipal de Porto Valter, o responsável é o Marcos Tiago Sarac Oliveira, é o réu do quinto bimestre de 2017. O segundo é a Prefeitura Municipal de Mancio Lima, é o Isaac de Sousa Lima, é o réu do quinto bimestre de 2017. E o terceiro é a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, o Sebastião Souza Corrêa, também é o quinto bimestre de 2017. O relatório da segunda IGCEA em todos os processos e também o parecer ministerial em todos os processos. É o relatório. Obrigada. Conselheiro, passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de processos de relatório resumido de execução orçamentária, todos do quinto bimestre de 2017. A instrução verificou que os feitos enquadram-se nos termos da papeleta de julgamento 005 de 2017, tendo em vista a ausência de irregularidades constatadas pela análise eletrônica que já foi enviada ao gestor. Ante o exposto, considerando a irregularidade da matéria, opinamos pelo arquivamento dos processos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Da mesma forma, senhor, pelo arquivamento dos processos, tendo em vista essa situação de não ter nenhuma irregularidade. Pois não. Passamos à votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu voto também com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator. Passamos agora ao processo 23.731, com a palavra à nobre conselheira do Sine, a Benício de Araújo. Obrigada, excelência. Senhora procuradora, doutora Ana Helena, senhora senhora, senhor conselheiro Ronald Polanco. Trata-se de processo autônomo com o escopo de apurar infração cometida pelo prefeito de Tarauacá, senhor Rodrigo Damasceno Catão, em razão da não divulgação do relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quarto bimestre de 2016, apurado nos autos nº 102, 285, acordam 1.066, de 31 de janeiro de 2017, prolatado pela 2ª Câmara. A DAFO se manifestou, por meio da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, pela realização de mandato de audiência, oportunizando ao gestor o esclarecimento pelo descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar nº 101, de 4, do 5, de 2000, e artigo 3º da Resolução TCE nº 61, de 20, do 9, de 2007, com a redação dada pela Resolução TCE nº 89, de 26 de setembro de 2014. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, em 8 de junho de 2017, Diário Eletrônico de Contas nº 648, o responsável foi citado para apresentar defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade, tendo apresentado seus esclarecimentos por meio de seu advogado, no qual sustentou a incompetência da 2ª Câmara desta Corte para julgamento do relatório resumido da execução cementária da Prefeitura de Itaroacá, relativo ao 4º de 2016, com fundamento dos artigos 3º A da Lei Complementar Estadual nº 38, 93 e 11 do Regimento Interno. Afirmou ainda que a Resolução TCE nº 61, de 2007, abre aspas, que ilegalmente estabelece requisitos de validade e eficácia para as publicações a que não faz referência à LRF, criando obrigação e dever jurídico sem suporte prévio em lei, fecha aspas, e ao final, no mérito, seja afastada a multa sugerida pela área técnica às folhas 19 e 26. A DAF, em análise técnica conclusiva, se manifestou pela aplicação de multa ao ex-gesto, folhas 36 e 40, e o Ministério Público, se manifestou através do ex-procurador doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 46 e 53, é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhor e senhor conselheiro, trata-se de processo autônomo visando apurar a responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Itarauacá, pela não publicação do relatório resumido de execução orçamentária da origem, atinente ao quarto bimestre de 2016, consoante determinação contida no item 3 do Acordo 1066 da Segunda Câmara. Regularmente instruída, apurou-se, após a fase do contraditório, o descumprimento da norma incerta no artigo 52 da Lei Complementar 101 de 2000 e do artigo 3º da Resolução do CCS 61 de 2007, em razão da não comprovação da publicação da matéria na origem, ensejando a punição do gestor com a multa-sanção de que trata o artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 6º da supracitada resolução. O processo foi recebido neste MPC em 28 de maio de 2018. Compulsão dos autos, verifica-se que a resistência do gestor por ocasião do contraditório está lastreada em questões jurídicas, restando em controverso que o relatório da Prefeitura de Tarauacá atinente ao quarto bimestre não foi publicado nos termos da previsão incerta no artigo 3º da Resolução 61 de 2007, ou seja, no Diário Oficial da União ou do Estado, no Diário Eletrônico de Contas ou próprio, e, de forma complementar, em sítio próprio na internet. Apurado pela área técnica... Apurado pela área técnica que nenhuma delas deve prosperar, sem não vejamos. Da incompetência da Segunda Câmara para julgamento de matérias relativas ao réu. O gestor alega a incompetência da matéria da Segunda Câmara deste Tribunal para julgar o processo que deu origem a este procedimento, pois, segundo seu entendimento, tal competência seria da Primeira Câmara, consoante a interpretação das disposições incertas no artigo 3º A da Lei Complementar Estadual 38, de 93, combinado com o artigo 11 do regimento local. Em verdade, é exatamente da conjugação dos normativos citados pela origem que surge a competência para qualquer das câmaras deste tribunal julgar tanto os relatórios resumidos de execução orçamentária quanto os de gestão fiscal. O equívoco do gestor decorre da citação de norma já revogada, notadamente quanto ao disposto no artigo 11, inciso 3, do regimento interno, sem considerar a alteração trazida pelo assento regimental nº 4, de 2016, que assim dispôs. Compete às câmaras examinar os relatórios resumidos de execução orçamentária e os de gestão fiscal. Portanto, inexistem competência da Câmara para o julgamento impugnado. Além disso, independente de julgado pretérito, é competência desta Corte de Contas abrir procedimento para apurar a responsabilidade pelo descumprimento de qualquer dispositivo legal atinente a matéria de suas competências, restando incólume a legalidade destes autos, mesmo que a tese de defesa fosse procedente. Do dever de publicação e de disponibilização de dados segundo a LRF e da impossibilidade de aplicação de sanção pecuniária com base em resolução administrativa. O gestor também argumenta que a LRF exige a publicação do réu, sem, contudo, especificar por quais meios. Desse modo, a Resolução 61 de 2007 não poderia ter estabelecido que a publicação se daria no Diário Oficial da União ou do Estado, no Diário Eletrônico de Contas ou próprio, de forma complementar, em sítio próprio da internet, em razão do princípio da legalidade estrita da administração. Acrescenta que a Resolução 61 de 2007 sequer define o valor da multa e os critérios para sua gradação, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, alegra que os relatórios da origem eram costumeiramente publicados no Diário Oficial do Estado, disponibilizados no átrio do prédio da Prefeitura Municipal de Itadauacá e no site da Prefeitura e do Tesouro Nacional, razões pelas quais é improcedente a acusação de que não houve a publicidade dos dados. Analisando tais afirmações, verificamos que as mesmas também não devem prosperar em razão dos fundamentos que passamos a expor. O Excel Supremo Tribunal Federal já proclamou, em reiteradas ocasiões, a necessidade de os Estados-membros observarem o modelo federal de organização, com posição e competências, delineado pela Carta da República para o Tribunal de Contas da União, o que foi cristalizado nos seguintes precedentes. Ações diretas 849, do ministro Sepulveda Pertence, acordo publicado no Diário da Justiça, de 23 de abril de 1999, e número 3307, da ministra Carmen Lúcia, acordo reculado no Diário da Justiça, de 28 de maio de 2009. Disto isso, observamos que as competências e atribuições dos Tribunais de Contas estão definidas expressamente na Constituição da República e nas suas próprias leis orgânicas. Nesse sentido, prevê o artigo 3º da Lei 8443, de 92, replicado no 39, da Lei Complementar 38, de 93, que é o Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matérias de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento sob pena de responsabilidade. Tal poder administrativo normativo tem a função de complementar o sistema legal de controle externo, buscando emprestar às leis de regência sentido que as compatibilize com as ações que sejam, ao mesmo tempo, efetivas, eficientes e eficazes. Além disso, é princípio constitucional de obrigatória observância por todos os administradores públicos ou da publicidade, que deve-se operar, no mínimo, pelos meios oficiais, tais como disciplinado no artigo 3º da Resolução TCEA, de 61, de 2007, ou seja, no Diário Oficial da União ou do Estado, no Diário Eletrônico de Contas ou próprio, e de forma complementar em sítio próprio na internet. Assim, uma vez descumprida a norma oriunda do poder administrativo normativo desta Corte de Contas, resta caracterizado descumprimento de normativo legal que reclama aplicação de sanção nos exatos termos da previsão esculpida no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, que diz que o tribunal poderá aplicar multa de até 2 mil PFs ou outro valor unitário que venha a substituí-lo em virtude de dispositivo legal superveniente aos responsáveis por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Por fim, cabe nos enfocar que as alegações do gestor de que costumeiramente publicava o relatório no Diário Oficial do Estado no ato do prédio da Prefeitura e o disponibilizava no site também da Prefeitura e no site do Tesouro Nacional, além de destituída de provas, não o exumiria da responsabilidade pelo descumprimento do artigo 3º da Resolução TCEA, 61 de 2007. Nesse sentido, observa-se que os documentos acostados por ocasião do contraditório, refere-se ao sistema particular da empresa Beta, não estando disponíveis ao acesso público. De igual modo, também está indisponível ao acesso o site da Prefeitura, declinado pela defesa Folha 22, conforme provam os documentos acostados a exparecer. Tentativas infrutíferas de acesso nessa data. Do apurado, restou comprovada a ausência de publicação do relatório da Prefeitura de Itarauacá referente ao quarto bimestre, sem que tenha havido qualquer excludente por parte do gestor responsável à época. Ante exposto, opinamos pela aplicação de multa-sanção, o senhor Rodrigo da Mascendo Catão, conforme previsão disposta no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 3893, combinado com o artigo 55, parágrafo 2º da Lei Complementar 101, de 2000 e artigos 3º e 6º da Resolução TCEA, que é 61 de 2007, dosada a critério do plenário, nos termos do artigo 139.2 do Regimento Interno Local, com a redação dada pelo assento regimental 01, de 2000. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Faço a palavra à nobre conselheira. Obrigada, excelência. Trata-se de processo autônomo instaurado para apurar infração cometida pelo prefeito municipal de Tarauacá, senhor Rodrigo da Mascendo Catão, em razão da não divulgação do relatório resumido da execução orçamentária relativo ao quarto bimestre de 2016, conforme determinado no acordo 1066, de 31 de outubro de 2017, prolatado pela segunda câmara nos autos nº 102 e 648. Inicialmente, quanto à alegada incompetência da segunda câmara, é necessário esclarecer que, nos termos dos artigos 3º e 3º-A da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pode o Tribunal de Contas se dividir em câmaras, cabendo ao Regimento Interno dispor sobre a respectiva composição, jurisdição e competência. O artigo 11 do mencionado Regimento, com a redação dada pelo assento regimental nº 04, de 1º de setembro de 2016, disciplina a competência das câmaras existentes nesta Corte e, especialmente, o inciso 3º, prevê que ele compete examinar os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, de modo que cada membro submeterá à respectiva câmara que integra os feitos que lhe forem distribuídos nos termos do artigo 64, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno. Desse modo, não prospera a tese de incompetência sustentada, devendo-se ressaltar que é cabível recurso de reconsideração a ser apreciado pelo plenário de decisão emanada das câmaras, consoante se vê no inciso 18 do artigo 9 do Regimento Interno da Casa. Quanto à legalidade da Resolução TCE nº 61, de 20 de setembro de 2007, que dispõe sobre a fiscalização do cumprimento de normas da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, no âmbito do Estado e dos municípios, quanto à emissão dos relatórios resumidos da execução orçamentária e os de gestão fiscal e das outras providências, sabe-se que a referida norma foi editada com fundamento nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, 60 e 61 da Constituição Estadual, da Lei Complementar, do 39, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e 6º, inciso 43 do Regimento Interno, que são claros ao prever a competência desta Corte de Contas, especialmente para editar normas sobre as matérias que lhe cabe apreciar, devendo os juros adicionados à sua observância sob pena de aplicação das penalidades previstas. Ademais, o artigo 52 da Lei Complementar 101, barra 2000, dispõe que o relatório resumido da execução orçamentária será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, e o artigo 59 do mencionado diploma legal prevê que compete ao poder legislativo diretamente, ou com o auxílio dos tribunais de contas, fiscalizar o cumprimento das normas da referida lei, complementar pelo que é válida a resolução editada por esta Corte, especialmente o seu artigo 3º, que prevê a forma de comprovação de publicidade dos relatórios perante esta Corte. Desse modo, diante da ausência de argumentação plausível, para justificar o motivo pelo qual não foi demonstrada a publicação do relatório resumido, relativo ao quarto bimestre de 2016, em afronta ao capítulo 52 da Lei Complementar, nº 101, barra 2000, e ao artigo 3º da Resolução TCE, nº 61, de 2007, uma vez que não houve a publicação do réu no Diário Eletrônico de Contas e em sítio próprio da Prefeitura Municipal. E, assim, ante a ausência de justificativa e restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria, a ex-gestor deve ser aplicada a multa prevista no artigo 6º da Resolução TCE, nº 61, de 2007, combinado com o artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e sua fixação, deve levar em consideração a infração cometida e a sua gravidade, e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade à lei de seu efeito pedagógico. Disposto, estando caracterizada a infração à Lei Complementar nº 101 e à Resolução nº 61, de 2007, voto pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão no valor equivalente a 500 do PF, Unidade Padrão Fiscal do Estado do Acre, conforme preconizado no artigo 139, segundo do Regimento Interno desta Corte, que perfaz a quantia de R$ 3.570,00 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação do senhor Rodrigo Damasceno Catão para pagamento da multa, fixada no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, é como voto, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora, com o processo 24.280. Obrigada, excelência. Trata-se do processo autônomo para apurar a infração cometida pelo presidente da Câmara Municipal de Feijó, senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, em razão da não divulgação do relatório de gestão fiscal relativo ao terceiro quadrimestre. Conforme apurado nos autos 123 e 223, acorda o número 1.237, de 26 de abril de 2017, prolatado pela Segunda Câmara. A DAFO se manifestou por meio da Segunda Inspetoria pela realização de mandado de audiência, oportunizando ao gestor que assumiu o cargo de presidente da Câmara em 1º de janeiro de 2017, o esclarecimento pelo descumprimento do artigo 55, parágrafo 2º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e artigo 3º da Resolução 61 dessa Casa. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, em 21 de março do ano em curso, o responsável foi citado para apresentar a defesa, todavia deixou o prazo correr em Alves. O Ministério Público de Contas, o seu ilustre procurador, a doutora Ana Helena de Zé Vido Lima, pronunciou-se à Folha 28. É o relatório, senhora presidente. Obrigada. A senhora conselheira passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, Trata-se de processo aberto por determinação contida no item 2 do Acordo 1.237, de 2017, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, processo eletrônico 123, 223, com vistas a apurar a responsabilidade do prefeito de Feijó pelo descumprimento do parágrafo 2º do artigo 55, da Lei Complementar 101, de 2000, e artigo 3º da Resolução 61, de 2007. A análise técnica, Folhas 11 e 13, constatou que o gestor não providenciou a publicação do relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2016 em diário oficial ou no portão da Câmara Municipal de Feijó, conforme o item 2 do julgado em referência, pelo que sugeriu a citação do responsável e aplicação de multa. Convocado para o contraditório, o gestor não apresentou qualquer justificativa. O processo foi remetido ao MPC em 15 de maio de 2018. Observa-se neste feito o descumprimento do parágrafo 2º do artigo 55 da Lei Complementar 101, de 2000, e artigo 3º da Resolução 61, de 2007, pela ausência de transparência na gestão fiscal da Câmara de Feijó, sem apresentação de qualquer explicação ou excludente, falta passível de multa, conforme o parágrafo 1º, do artigo 5º da Lei nº 10.028, por infração ao inciso 1 do mesmo dispositivo. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao responsável, com fulcro na Lei nº 10.028, de 2000, e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É o pronunciamento, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Procuradora. Passa a palavra a nova conselheira, relatora. Obrigada, Sra. Presidente. Ante exposto, estando caracterizada a infração, a Lei Complementar nº 101, barra 2000, a Resolução TCE nº 61, de 2007, também aqui, em observância ao princípio da dosimetria da pena, que o artigo 5º, no seu parágrafo 1º, manda que se aplique 30%. Mas, aqui, nesse caso, considerando tudo que contém o processo, voto pela aplicação de multa ao Sr. José Cleomar Gomes do Nascimento, no valor equivalente a 6% dos seus vencimentos anuais, durante o exercício 2017, que corresponde à quantia de R$ 3.744,00 a ser recolhida em favoreza do Estado do Acre, em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal, notificação do Sr. José Cleomar Gomes do Nascimento para pagamento da multa, fixado no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo e ao voto, Sra. Presidente e Sr. Conselheiro. Obrigada, Sra. Conselheira. Passamos à votação. O Conselheiro Polanco. Acompanho o voto, Sra. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 23.984. Obrigada, Sra. Sra. Trata-se de processo autônomo aberto após recebimento de ofício encaminhado pela vara do trabalho de Sena Madureira, para apurar infração cometida pelos gestores da Prefeitura de Sena Madureira, em razão da contratação da Sra. Gracilene Almeida da Costa, em maio de 2011 até 9 de janeiro de 2017, para desempenhar a função, abre aspas, de servente em inobservância o disposto no artigo 37, segundo, da Carta Federal. A DAFO, por meio da 4ª GCE, manifestou-se pela citação dos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, e sugeriu a aplicação de multa último, com fundamento no artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, bem como a condenação de ambos ao ressarcimento horário no montante de R$ 375,33, relativo a juros e correção monetária decorrente da ausência de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da remuneração não paga do mês de dezembro de 2016. Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, se pronunciou a folha 43 da relatória. Obrigada, conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho sobre a admissão irregular da senhora Graciela Almeida da Costa como servente de maio de 2011 a 9 de janeiro de 2017, no âmbito do Poder Executivo de Sena Madureira, ali considerada nula a falta de concurso público mediante a condenação à verba de FGTS, salário retido de dezembro de 2016 e acréscimos legais. A instrução apontou como responsável pelo caso os senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e José Raimundo de Sousa da Silva, que citados não aproveitaram a oportunidade. Isto posto, e apesar do pequeno valor, R$ 375,33, concordamos com a imputação proporcional do débito apurado e com sectares legais a favor do erário de Sena Madureira, com fulcro no artigo 103 da Lei Complementar 38, de 93, sem prejuízo de multa a favor do Estado em relação aos implicados, por conduta enquadrável no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma, e ainda a inabilitação destes pelos votos necessários do plenário da Corte para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por cinco anos no âmbito de sua jurisdição. É lei orgânica do Tribunal de Contas, artigo 91. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Obrigada, excelência. Trata-se de processo autônomo aberto após o recebimento de ofício encaminhado pela vara do trabalho de Sena Madureira para apurar a infração cometida pelos gestores da Prefeitura de Sena em razão da contratação da senhora Gracilene Almeida da Costa em maio de 2011 até 9 de janeiro de 2017 para desempenhar a função de servente e a inobservância disposta no artigo 37, segundo da Carta Federal. Sabe-se que, de acordo com a norma constitucional, é obrigatória a realização de concurso de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo ou emprego público, exceto nos casos de nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração e na hipótese de contratação para serviço temporário, devendo, contudo, estarem demonstrados o excepcional interesse público e a temporariedade da contratação, bem como expressa a previsão legal. No presente caso, o cargo ocupado pela senhora Gracilene Almeida da Costa era para desempenhar a função de, abre aspas, servente, não tendo sido realizado concurso público em desacordo com os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade. Artigo 37, capítulo 2º da Constituição Federal. A relação contratual perdurou entre maio de 2011 a 9 de janeiro de 2017, tendo havido a contratação, portanto, na gestão do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida e perdurado até o fim do mandato do senhor José Raimundo de Souza da Silva. Observa-se que houve o decurso de mais de cinco anos do ato apontado como ilegal, cujo prazo inicial é independente da manifestação desta Corte de Contas, de modo que deve ser reconhecida a prescrição na aplicação da multa ao senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, prevista no artigo 89, 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, considerando o entendimento desta Corte de Contas acerca do prazo prescricional para aplicação de multa, que é pinquenal, manifestado nos acordos nº 7.079, 2011, 7.214, 2011 e 8.253, 2016, segundo a Câmara, bem como levando-se em conta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do mandato de segurança nº 32, 201. Entretanto, mostra-se cabível a aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva, tendo em vista que assumiu o mandato do prefeito de Sena Madureira e não demonstrou nestes autos ter agido no intuito de cessar a ilegalidade noticiada. Quanto ao dano ao erário, observa-se que, em decorrência da ausência de depósitos relativos ao FGTS durante todo o período do contrato de trabalho e do não pagamento da remuneração do mês de dezembro de 2017, houve a incidência de correção monetária e juros de mora, perfazendo o valor de R$ 374,46, conforme se vê as folhas 25 e 29, e desse montante faz-se necessário levar em consideração que o mandato do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida se encerrou em dezembro de 2012, e do senhor José Raimundo de Sousa da Silva foi no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Assim, do montante apurado, é devido à devolução do valor de R$ 312,27 pelo último gestor e de R$ 62,19 pelo senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida. Ressalte-se que, embora o montante a ser ressacido não atinja sequer um salário mínimo, que ora utilizo como parâmetro, uma vez que não há norma emanada nesta Corte de Contas sobre a matéria, é necessário que haja o reconhecimento do dano ocasionado ao horário de Sena Madureira pela grave infringência ao ordenamento jurídico vigente, especialmente os artigos 7º, 3º da Carta Federal e 15 da Lei 8.036 de 11 de 5 de 90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Outras Providências. Posto isto, voto pela condenação do senhor José Raimundo de Sousa, da Silva, a devolução aos cofres do município de Sena Madureira no prazo de 30 dias do valor de R$ 313,14, referente à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado, em razão de contrato de trabalho firmado com a senhora Gracilene Almeida da Costa, no período de sua gestão, de 1 de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, conforme previsto nos artigos 54 e 78 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. pela condenação do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida à devolução aos cofres do município de Sena no prazo de 30 dias do valor de R$ 62,19, referente à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado, em razão do contrato de trabalho firmado com a senhora Gracilene Almeida da Costa, no período de sua gestão, maio de 2011 a dezembro de 2012, conforme previsto nos artigos 54 e 78 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. A aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 139, inciso II, do Regimento Interno do TCE, resolução 30,96, ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, no valor equivalente a R$ 357,00, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, remessa de cópia do acórdão ao atual prefeito municipal de Sena Madureira para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário do mencionado município, considerando o dano apurado. Remessa de cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Acre e, após o formato de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Antes de colocar em votação, eu queria só discutir a matéria, porque eu até concordo que a gente deveria ver essa questão do dano e já hoje já há decisão de que tem que ver todos os danos. Mas eu só tenho uma ponderação sobre essa questão. É que nós já fizemos até uma reunião, nós fizemos uma reunião que acabamos não decidindo, porque faltavam alguns componentes para a reunião e depois colocamos em discussão aqui no pleno, a pedido do conselheiro Cristóvão, que também a gente não deliberou. Não, houve julgamento. Naquele dia houve, o do Cristóvão foi retirado e o seu tinha de pequena monta. Tanto é que ele protestou no pleno, pois é, mas para não pagar, para não... Não, mas teve o pagamento, sim. Não, não teve. Teve a decisão de pequena. Por isso que eu estou, inclusive, colocando essa situação, porque se a gente definir hoje que vamos cobrar os danos, o que é que vai acontecer? Nós vamos criar de novo aquela situação das duas câmaras. Eu acho que é ultra interessante, que é uma coisa que é bem legal esse debate, porque o tribunal está agindo de maneira não prevista no regimento. O que o regimento da casa diz? Quando as decisões são conflitantes, se decide como? Se por um incidente. Então, cria-se um incidente. Mas foi por isso, mas foi por isso, conselheira, que eu ainda, naquele mês, acho que foi um mês atrás, nós chamamos uma reunião. Mas a reunião não é um instrumento, é isso que eu estou dizendo. O instrumento é o incidente. Você suscita o incidente. Mas nós tivemos, o conselheiro Cristóvão colocou como preliminar, e não foi acatado. Então, eu particularmente só estou colocando essa situação, que eu acho que não fica, eu não me sinto ainda bem, eu acho que tinha que ter uma... Pode votar discordando. Um marco, porque vai ficar complicado, porque nós nunca cobramos. A partir de hoje, a gente vai cobrar. Então, as pessoas que nós não cobramos... Nós já cobramos. ...vão ficar prejudicadas. Nós já cobramos. Inclusive, existem recursos aqui, não é? Nessa situação aí... De pequena monta, sim, já cobramos. Inclusive, aquele que o conselheiro... Eu só queria ponderar essa situação, mas tranquilo. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Eu não voto pela devolução, até porque o custo para operar essa devolução é superior ao valor a ser devolvido. Mas a ideia não é que se opere individualmente. Nós temos inúmeros processos, inclusive, desse município, e a ideia é que, por isso que aqui o tribunal está fazendo a remessa, com a responsabilidade do município, ele adotar. Esses caminhos são possíveis. Dois. A priori, o gestor que precisa de uma certidão aqui do tribunal, ele vai e faz o depósito administrativo, sem nenhuma ação judicial. A segunda hipótese é que o município ajuste, como aqui a procuradoria faz, aguardando outras decisões. Que compensam o ajuizamento da cobrança, e assim o tribunal não retira a culpabilidade do gestor, mas, ao mesmo tempo, não vai fazer um processo cujo custo seja maior do que a devolução devida. Então, essa é a ideia. Mesmo assim, você tem um acúmulo de acompanhá-los... Eu não acompanho, até porque o dano social aqui, se a gente fosse computar, nesse caso, por exemplo, só está se observando a parte do FGTS, mas a parte da Previdência não aparece. É outra preocupação nossa, mas dentro do processo não se levanta, pela natureza dele. Mas eu não acompanho esse entendimento, eu acompanho que valores de pequena monta não devem ser levantados, devido ao custo público que está elevadíssimo, esse custo para operar. Eu também acompanho o voto do conselheiro Ronald Polanco, mas eu acho que é importante ter um marco, discutir essa situação mais internamente, para que a gente possa ter uma decisão conjunta. Enquanto para mim não tiver uma decisão conjunta, eu também não acompanho e voto com o conselheiro Ronald Polanco. Então, por maioria, é contrário ao voto da conselheira relatora. Que continua com a palavra, agora com o processo 15.036. Senhora Presidente, eu gostaria de julgar todos os processos agora de minha relatoria, que são o processo 15.036 e que vai até o processo 13.753, porque todos eles são processos de aposentadoria e que podem ser, então, julgados em bloco. Por não, conselheira, pode continuar. Obrigada, Excelência. O primeiro processo é o 19.033, aposentadoria de Maria Helena dos Santos Ferreira. Ela é da Secretaria de Estado de Saúde, com o número 1.633, dígito 1, proventos integrais. O segundo processo, 20.466, é de Celeste de Souza Teixeira, da Secretaria de Estado de Saúde, sob o número 206.059, dígito 1, proventos integrais. Processo 20.738, é de Fátima Maria de Oliveira, da Fundação do Bem-Estar Social do Acre, sob o número 281.948, dígito 1, proventos integrais. Processo 21.134, é da senhora Maria da Solidade Santos da Silva, Secretaria de Estado de Educação, com o número 149.004, dígito 1, proventos integrais. Cargo de professora de nível superior, 30 horas. Processo 19.770, Herosilda Severino da Silva, também da Secretaria de Estado de Educação, sob o número 192.422, dígito 1, proventos integrais, no cargo de professora de nível superior. Processo 13.753, reserva remunerada, do Coronel PM 0969 José Jeremias Ramalho de Barros, decreto estadual 4.884, de 15 de dezembro de 2009. Em todos os processos houve análise técnica e a manifestação do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora relatora, o 15.036 também, o do Ivanildo, é o 15. 15. É o número 15 da pauta. Passou, foi. Eu não sei se ele entrou ou não. Ivanildo, não é? Isso. É o 15.36. É o primeiro, seria o primeiro, só que ele está na página anterior, na pauta. Deixa eu só conferir aqui rapidamente. É o 15.036. É, se ele foi também. É, realmente ele não está aqui, não é? Esse processo, ele não está aqui. É, ele não está. Você quer retirar? Você quer retirar? Ele não consta aqui. Na sua lista? Então, tá. Então, vamos retirar esse, não é? É. O 15. É o 15, é o processo 15.036, não é? Tá. Eu pensei que eu não tinha ouvido, só que eu tinha ouvido. É, realmente, ele não está. Tá. Então, tratam... Vou conferir de novo aqui. Veja-se, tá? É. Porque aqui, de acordo com o meu, está tudo ok também. Pronto para julgamento. É, mas ele não está, não. Não? Não. Não está aqui. Então, na próxima entra, não é? É. Vai ter que entrar na próxima. Por isso que é importante que você lê o nome de todos, porque aí você acompanha. Aham. Perfeito. Então, já pode passar, porque eu já fiz o relatório. Posso, né? A partir do 16 até o 21, né? Então, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis, e temos um militar também, vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a regularidade das concessões. Antes, posto, este MPC opina pela legalidade das aposentações e da transferência para reserva e pelo competente registro dos atos neste tribunal, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos. Obrigada, senhora procuradora. Passamos agora à votação, conselheiro Polanco. Não, eu vou... Não, ainda está no voto. Desculpa. Desculpa, Dulce. É a conselheira relatora. Pois não, excelência. Então, antes de tudo, exposto e tudo mais que consta dos autos, bem como considerando a regularidade da documentação, das documentações que foram apresentadas, e a conformidade de todos com o estabelecido na legislação pertinente, levando-se em conta as manifestações do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas, voto em todos os processos, com base no artigo 61, inciso 3º da Carta Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro neste Tribunal de Contas, da aposentadoria e da reserva, de todos os processos, pelo envio de notificação aos interessados, do teu da decisão e encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis. E, finalmente, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos em todos os processos, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos a votação, conselheiro Ronald Polan. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 23.009... Excelência, eu estou com um processo em mesa que eu trouxe para a correção material. Foi um processo de minha relatoria em que a aposentadoria era por idade, não por tempo de contribuição. Porém, em mesa, eu pediria, então, que eu pudesse... Não, não, pode continuar. Só fazendo a correção. Correto. Trago à segunda câmara os presentes autos, objetivando corrigir o erro material. Erro material no Acórdão 1895, de 7 de março do ano em curso, uma vez que a aposentadoria do senhor Francisco Mendonça da Silva, matriculado na Secretaria de Estado de Educação e Esporte, sob o número 149.730, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 4, se deu por idade nos termos do previsto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha B da Carta Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 16 de 12 de 1998, e pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 12 de 2003, conforme se vê pela Portaria nº 271, de 18 de junho de 2010, Diário Oficial do Estado nº 10.320, de 22 de junho de 2010, as folhas 62 e 63. Posto isso, com fundamento no artigo 494, inciso 1º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado Acre, apresenta o acordo em discussão devidamente retificado, objetivando a colheita das assinaturas necessárias para, ao depois, serem os autos remitidos à Secretaria das Sessões para as providências necessárias e, posterior, devolução à DAFO. É como voto, Sra. Presidente, Sr. Conselheiro. Passa a palavra... Ainda passa a palavra para... É, não, é só para dar uma olhadinha. Aqui eu verifico que... Ele saiu a sua contribuição. E ele foi, inclusive, já publicado. Então, por auto-tutela, nada oposto, Sra. Presidente. Vamos ver a correção de... Então, como voto é o conselheiro Polanco? Feita a correção. Eu também acompanho o voto e, então, por unanimidade, pela correção. Passo agora ao processo 23.968. São os processos de minha autoria. É o processo que cuida de apurar responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Aldeniza Santos de Souza. É a Prefeitura Municipal de Sena Madureira. O responsável é o Sr. José Raimundo de Souza da Silva. Ele foi devidamente instruído e o nosso Ministério Público de Contas se posiciona na figura do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório. Passa a palavra à nova procuradora. Sra. Presidente, Sra. e Sra. Conselheiro, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho sobre a admissão irregular da Sra. Aldeniza Santos de Souza como assistente de professor de 29 de fevereiro de 2016 a 9 de dezembro de 2016 no âmbito do Poder Executivo de Sena Madureira, ali considerada nula a falta de concurso público mediante a condenação a verba de FGTS, salários retidos e acréscimos legais. A instrução apontou como responsável pelo caso o Sr. José Raimundo de Souza da Silva, que, citado, não aproveitou a oportunidade de defesa. Isto posto, e apesar do pequeno valor de R$ 40,18, sugerimos a imputação do débito aburado e com sectares legais a favor do Herário de Sena Madureira, com fulcro no artigo 103 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, sem prejuízo de multa a favor do Estado, por conduta enquadrável no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma e ainda a inabilitação do implicado pelos votos necessários do Plenário da Corte para o exercício de carga em comissão ou função de confiança por cinco anos no âmbito de sua jurisdição. Lei Orgânica do Tribunal, artigo 91. É o pronunciamento, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Procuradora. Diante do exposto voto, eu tenho deixado de pedir a devolução, porque considero de pequena multa, mas aplico multa ao Sr. José Raimundo de Souza da Silva, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, no valor de R$ 357, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, em face da violação do dispositivo constitucional prevista no artigo 37, 3 da Constituição de 88, considerando que não houve prescrição quinquenal. Na hipótese desse descumprimento, proceda a cobrança via judicial e, após a sua malidade de estilo, pelo ativamento dos autos, é o voto. Como vota o conselheiro Ronald Polan. Acompanhe o seu voto. Como vota a conselheira... Sra. Presidente, o voto é pela devolução. Qual era o valor da... R$ 40,18. Então, é... Ponto vírgula 18. Pelo gestor, no prazo de 30 dias. Mais a multa de 100%. Ela remessa, mais a multa de 100% e arremessa à Prefeitura para que ela adote as providências necessárias ao ressarcimento dos valores. Pois não, conselheira. Mas, no caso, não é primeiro acumulativo? Nesse caso, é direto. É porque é isso que eu expliquei naquela hora. Você veja, teve um processo meu, agora teve mais um da conselheira Nalu. Então, a cada uma dessas condenações, a ideia é que, assim como a procuradoria aqui, nas nossas multas de R$ 3.570, que ela não executa, mas ela vai aguardando a acumulação de valores para que ela, depois que o processo seja efetivo, no sentido de que não vou gastar, porque o valor aqui é menor. Nós vamos encaminhar para eles cobrarem... E eu creio que o que vai valer, a prevalecer algumas condenações de pequena multa aqui, é que o próprio gestor vai, sem nenhuma ação, da prefeitura, ele vai administrativamente lá, vai repor, porque ele precisa, aqui no tribunal, de pegar uma negativa de débito. Então, a ideia é simplesmente não deixar ele livre desses valores. Então, é por maioria no voto, por maioria nos termos do voto da conselheira, relatora. Processo 24.336, a da Câmara Municipal de Porto Acre, apurar responsabilidade pela resolução 87, o responsável é o senhor José Felizardo da Silva, trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade de gestão e razão do evio intempestivo das informações. O Ministério Público se pronuncia com sua procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, traça de processo aberto, propôs solicitação da DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor José Felizardo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Porto Acre, pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução TCE Acre 87, de 2013, relativas ao sexto bimestre de 2017. Análise técnica constatou o envio tempestivo das informações de novembro, em 18 de janeiro de 2018, e a do mês de dezembro, de forma intempestiva, em 22 de fevereiro de 2018, concluindo pela citação do responsável para a defesa e pelo retorno dos autos para a complementação da instrução. Citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. O processo foi remetido ao MPC em 15 de fevereiro de 2018. Observa-se dos autos o descumprimento da resolução 87, de 2013, por prazo superior a cinco dias, que tem sido relevado pelo tribunal, contrariando o citado normativo e sem apresentação de defesa. Antiexposto e considerando a falta de explicações ou excludentes, opinamos pela aplicação de multa por grave inquietação à norma legal, com base no artigo 19 da resolução TCE Acre 87, de 2013, que deve ser dosada pelo plenário nos termos do assento em regimental 01, de 2000. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Essa é aquela nossa resolução que foi a mais dura, porque a gente já tem um tempo, então a gente não deu um... Se não manda ou manda intempestivamente, ela terá sua multa. Então, a aplicação, o voto é a aplicação de multa de 3.570 ao senhor José Felizar, da Silva, presidente da Câmara Municipal de Porto Acre, à época, conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCE 87, também com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, determinação atual, presidente da Câmara Municipal de Porto Acre, que observa as obrigações previstas nesta resolução, a resolução 87, que é de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido à Diretoria de Auditoria Financeira orçamentária para acompanhamento, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhores e senhoras conselheiras. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Dússia? Com a excelência. Então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora. O processo 24.349 da Câmara Municipal de Bujari, apurar a responsabilidade da resolução 102, responsável é o senhor Raimundo Menezes da Silva. É um processo autônomo, instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor pelo não envio e-mail informatizado dos dados. tem toda a instrução aqui colocada e o nosso Ministério Público de Contas se posiciona a partir do seu procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendoza. É o relatório, senhora procuradora. Senhora presidente, senhora e senhor conselheira, trata-se de processo de apurar a responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em cumprimento à resolução TCA-Cris 102, de 2016, que trata das despesas de pessoal. A análise procedida verificou que o senhor Raimundo Menezes da Silva não encaminhou as informações atinentes a referida normas relativas ao 13º de 2017, pelo que sugeriu a sua citação. Regularmente citado, o responsável quedou o Sinete, conforme certidão de folha 16. O processo foi remetido ao MPC em 17 de maio de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da resolução 102 de 2016, com base no seu artigo 8º, pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal. E mesmo tendo a oportunidade de esclarecer os fatos, o gestor nada acrescentou ao processo. Antes exposto, considerando que o gestor efetou a remessa das informações de forma parcial, faltando apenas as que recebem o 13º, este MPC opina pela notificação do senhor Raimundo Menezes da Silva, presidente da Câmara de Bujari, para observar o cumprimento integral da resolução 102 de 2016, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento do doutor Sérgio. Por não, senhora procuradora, é a mesma situação. A gente viu que ele não encaminhou, mas aí depois ele viu que ele encaminhou e ele ainda está aqui a cópia de um documento que ele encaminha à presidência, pedindo que reabra o mês de dezembro. Então, só por causa dessa situação, a gente também acompanha o parecer do Ministério Público para notificar o senhor Raimundo Menezes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Bujari, que seu pedido de reabertura do mês de dezembro de 2017 no sistema SICAP foi atendido e a gente coloca aqui no meu voto que ele tem 15 dias para que ele possa encaminhar todas as informações corretamente. encaminhar a cópia dessa decisão a DAF para o acompanhamento da remessa e, após as formalidades de estilo, pelo aquivamento dos autos, é o voto, senhores e senhoras. Esse aqui é o do... Esse é do SICAP. É SICAP, 10º. É. Ele teve um problema, aí ele caminhou a presidência, ele justificou. Tem até a cópia do ofício. Só por causa dessa situação, tanto o Ministério Público de Contas como a gente acha que ele deve ser notificado. Agora, o sexto bimestre, a gente não tinha já a ideia de incorporar... Ele teve problema no sistema. É porque ele teve problema. E a gente só está abrindo essa exceção por causa da documentação, só por causa dessa situação. Eu tinha até uma opinião de que o sexto bimestre, se nós não estamos analisando os detalhes desses relatórios... Você está falando do 102, desse último? Não, ele não vai ser mutado. Não, mas o anterior também, por isso que eu até estou com o processo... Mas o outro foi o 87. É, o 87. A outra foi o 87. Pois é, o 87 que é as informações contábeis. Sim. Aí, é o sexto bimestre, já vem na conta, na prestação... Não, mas ele voltou para o processo anterior. Ele voltou do Infelizado. Ele voltou para o de Porto Acre, o antes. Ele voltou para o outro que estava mutado. Entendeu? Acho que mutou. E é o sexto bimestre... A gente está falando do 87. Não, mas está bom. Vamos continuar. Já foi. Então, já foi. Como vota o conselheiro Polan? Acompanho, senhor. Conselheira Dulce? Agora, há pouco tempo, 15 dias, não é? Depois de estar afastado, 15 dias? Eu acho que há pelo menos 30 dias. Aqui? Os 15 dias para... Os 15 dias. Os 15 dias que ele... Eu acho pouco tempo, não. Até para... Vota 30? 30 dias. Então, 30 dias. Então, 30 dias para que ele possa. Correto. Então, eu acato. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. O último processo para passar para as aposentadorias é o 24.417, para a responsabilidade do gestor pelo suposto descumprimento do disposto na resolução 83 e 87, da prefeitura de Plácido de Castro, o responsável é o senhor Rony de Oliveira Firmino. Eu vou retirar de pauta esse processo, por causa que ele tem uma situação que a gente ainda precisa... Na verdade, ele não foi citado. E aí a gente vai ter que dar uma olhadinha. Foi o prefeito, mas não foi o contador. Retirar. Por último, senhores e senhoras, passamos ao processo 17.189 e o 19.247, que conforme decisão, vou pedir autorização para votar em bloco. São aposentadorias, aposentadoria por invalidez da servidora pública estadual Maria Irineide de Souza Lima. Ela teve o ato concessório, mediante a edição da portaria 544. O presente processo também de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora pública estadual Raimunda Alves da Silva. Também teve o ato concessório mediante a edição da portaria 95, todas devidamente tendo os pareceres do Ministério Público de Contas, todas duas na figura do doutor João Isílio de Melo Neto. São os relatórios, senhora procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhor conselheiro, tratam-se de aposentadorias, de servidores, servidoras públicas vinculadas ao regime próprio de Previdência Social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a regularidade das referidas concessões. Antes exposto, considerando a legalidade da matéria, este MPC opina pelo registro dos atos neste tribunal, ateou do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Também eu voto, mesmo um direito comparecer do Ministério Público de Contas, no mais encaminhando cópias dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessa decisão e após seu arquivamento dos autos, são os votos. Como vota o conselheiro Ronald Polan? Acompanho o voto. Conselheira Luz? Com a excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que, graças a Deus, terminamos. Senhora presidente, eu pediria a senhora para julgar o processo 15.036, que eu não havia encontrado entre os demais. Correto. Que eu, olhando aqui, eu localizei. A vontade, conselheira. Pode continuar. Processo 15.036, trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de apresentadoria voluntária integral. O senhor Ivanildo Sampaio Santos, ele é da Secretaria de Estado de Agropecuária, o número 774291, proventos integrais, ele é auxiliar operacional de agropecuária. A DAFO se manifestou pela admissibilidade e o Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça. A folha 94 é o relatório. Obrigada. Senhora conselheira, passa a palavra à nova procuradora. Trata-se de aposentadoria do servidor Ivanildo Sampaio Santos, servidor do Estado do Acre, vinculado ao regime próprio de Previdência. A análise técnica procedida verificou a regularidade da matéria. Ante o exposto, considerando a legalidade da concessão, este MPC opina pelo arquivamento do ato aposentório, neste tribunal, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. O pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Obrigada, excelência. Com fundamento no artigo 61, inciso 3º da Carta do Acre, de 89, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro, nesta corte da aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição do senhor Ivanildo Sampaio Santos, matrícula 77.429.1, dos termos da legislação que rege, não é pelo envio de notificação ao interessado do teor da decisão, encaminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a partir da autuação e registro nesta corte de conta para as providências cabíveis e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias ao voto. Senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Eu também acompanho o voto da nova conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Agora sim. Agora sim. Agora terminamos. Passamos, então, as comunicações. Passa a palavra à querida procuradora doutora Ana Helena de Azevedo. Desejar um bom dia a todos, dizer que foi um prazer participar dessas últimas duas sessões aqui com vocês e que na próxima doutor Mário já retorna das férias. Obrigada, doutora Ana. Passo a palavra para as comunicações, conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, desejamos um bom dia a todos e a vitória de sexta-feira. Tomara, Deus te ouça. Eu ouvi falar em Deus te ouça. Eu fiquei com tanta vergonha. Uma colega minha mandou, eu colocando, oh meu Deus, ajude o Brasil, se eu ajude. Aí uma garotinha de 15 anos fez uma redação dizendo, olha, tem tanta coisa que Deus poderia ajudar. Criança desabrigada, fome, não sei o quê. E a senhora pedindo o jogo. Eu fiquei com tanta vergonha que hoje eu não peço mais para Deus, não. Só quero que a gente ganhe na Costa Rica. Conselheira Dulce. Mas tem aquela coisa do Império Romano, pão e circo, tem o circo. Isso não significa que a gente não possa ganhar, não é? É. O pão tem que ter, não é? Não, mas é porque realmente, com essas dificuldades que a gente tem passado, as pessoas não estão muito animadas, não é? A gente não está naquele clima de Copa, não é? Aquele clima, porque realmente a coisa está meio preta. Conselheira. E turbulenta. Senhora Presidente, eu também quero desejar um bom dia a todos que nos ouvem, a todos que também se encontram aqui. E destacar que ontem saiu no Diário Oficial da União já com bastante atraso e sem muito fundamento no cálculo dos valores, mas saiu o decreto de número 9.412, que está atualizando os valores das obras de licitação, de todas as modalidades de licitação, de que trata o artigo 23 da 86666. E para a dispensa, não é? Houve um valor de mais de 100%, ficando agora 17.600 para compras e serviços e 33.000 para obras e serviços. E realmente está... Está muito defasado. Muito defasado. Que os gestores nos municípios possam acompanhar, não é? Não sei se eles ficam atentos a isso, mas é uma matéria bem relevante. No mais, apenas um bom dia a todos, senhor presidente. E dizer para a doutora Ana que sempre é um prazer nós termos ela aqui conosco nas férias do doutor Mário. Obrigada, conselheira Dulce. Também reafirmar a nossa cordialidade, simpatia pela procuradora doutora Ana. É sempre bem-vinda tê-la aqui com a gente, como também doutor Mário. E também é muito pertinente. Ontem os meninos do Lincoln, eles passaram para mim, que eu fiquei muito feliz, porque a gente, principalmente o conselheiro Polanco, vem cobrando muito essa situação. Foi uma das primeiras pessoas a já, inclusive, inovar no seu voto com relação a esses valores. Foi muito bom. Tardou, mas graças a Deus que saiu. Então, a gente acha importante, João, encaminhar, que seja colocado em ata, que a segunda Câmara pede, que seja encaminhada aos municípios, porque é importante essa documentação do Tribunal de Contas, porque nem todos têm esse problema de internet, tem essas situações, nem todos acompanham. Então, que encaminhe para cada prefeitura, para cada Câmara, esses novos valores, porque é muito bom para as... Realmente, é importante a gente sempre estar encaminhando. Quando a impressão tiver um município... Já ligou, não é? ...informando os nossos valores. Sim. Que bom. É porque aí também os interessados, também, porque sempre há uma cobrança. As empresas... Então, agradecer a todas e a todos pela ajuda nessa sessão e dou por encerrada e convoco outra para de hora regimental. E aí